Ele já foi artigo de luxo no Lar dos Brasileiros. Muita gente tinha que esperar meses para conseguir uma linha fixa de telefone em casa. Mas e agora? Com tantas tecnologias, ele ainda é realmente necessário? Hoje eu só uso celular. Só celular. Prático, né? Tá onde a gente precisa. Se tá no banheiro, tá no banheiro. Se tá na cozinha, tá na cozinha. Onde a gente vai, tá com ele. Dados da Anatel indicam que no ano passado houve uma queda de 3,15% no número de linhas fixas no país. Ou seja, 1 milhão e 300 mil linhas a menos. Só no mês de novembro foi registrada uma redução de 135 mil linhas em relação ao mês de outubro. Uma tendência que tem se mantido há alguns anos. A pessoa começa a deixar de utilizar o telefone fixo, que tem um custo mensal, que ele precisa pagar assinatura. E substitui pela banda larga, que muitas vezes oferece funções parecidas. As pessoas começam a substituir a ligação convencional por um VoIP, algum tipo de mensagem. E essa substituição acaba justificando o desligamento do telefone fixo. Mas não foi só o número de linhas fixas que caiu. Houve uma redução também na quantidade de linhas móveis. Só no ano passado foram 9 milhões e 300 mil linhas a menos deste tipo. Mas será que as pessoas deixaram mesmo de usar o celular? Alguns anos atrás era muito comum que as pessoas tivessem dois, três ou quatro chips para poder fazer ligação entre a rede da mesma operadora. Hoje, com o movimento das empresas de falar ilimitado para todas as operadoras, e isso muito em função de uma regulamentação nova da agência, que baixou o preço das ligações entre empresas, Então, a quantidade de linhas caiu, mas ainda assim a penetração total do serviço é mais do que 100% da população. Mesmo assim, há quem ainda prefira a segurança de um telefone fixo. A radialista Vlada não abre mão do aparelho. Ela é russa e mora há 18 anos no Brasil. Para Vlada, o fixo é importante para se comunicar com os pais. Uma segurança para eles e para ela. Como eles não têm muito acesso à internet, as pessoas principalmente para ligações internacionais usam Skype, Whatsapp, Viper, os meus pais já com idade não têm acesso a esses aplicativos que principalmente as pessoas jovens usam. Por causa é melhor fazer ligações via telefone fixo.